O lance da mulher, né, ser a prioridade do cara, que a gente tava falando naquela hora. Como que... tem um jeito da mulher ir se tornando essa prioridade do cara, tipo assim... Algumas atitudes que ela pode tomar, que você acha que o cara vai começar a colocar ela como prioridade naturalmente, assim? Tem. Boa, então manda pra gente aí, por favor. Lembra que o marido que você quer está na esposa que você não é. Sim. Então, a necessidade do homem é ser necessário e ser respeitado. Se essa mulher consegue fazer esse homem se sentir importante, não existe motivação maior. Não existe nenhuma forma mais sublime de você motivar alguém do que você suprindo a necessidade dessa pessoa. Quando eu supro a necessidade do meu marido, ele chega em casa, ele é celebrado. Todo homem quer chegar em casa e quer ser celebrado. Por quê? Porque não é sobre ir, mas é ter pra quem voltar. Então, quando eu tenho pra quem voltar, lá fora é o 300 de Espartacus, é o Leônidas. Você não vai passar pela gente, porque a gente tem pra quem voltar. Então, assim, quando eu tenho pra quem voltar, isso gera em mim a satisfação mais sublime. A primeira necessidade do homem é estar satisfeito na relação. Então, a mulher, o marido chega, ela aponta, ela critica. E aí, o que acontece? O homem começa a enxergar ela como outro homem. Ele entra no modo combate. São dois guerreiros dentro de casa. A mulher não entendeu que o homem protetor, provedor e que dá destino, tá na mulher que é doce, meiga, vulnerável. Que ama, que celebra, que respeita e que honra. Quando ela respeita e honra automaticamente, lembra, o relacionamento é um sistema. Se eu reposiciono ela, eu reposiciono ele. Essa é a ideia. Então, dá sim, só que tem que celebrar. Todas as vezes, pô, meu marido, por isso que o cara, quando ele perde a alegria, a realização, a única coisa que ele quer é não voltar pra casa. É que acabou a satisfação. Ou ele volta pra casa, porque ele não chuta o balde, mas ele abandona a relação dentro dela. Então, ele tá em casa e ele volta pra caverna. O homem, quando voltava da casa, ele ficava na fogueira. E o homem fica aqui, ou no celular, ou na televisão. E ele desconecta da casa. É pior. É pior. Por quê? Porque ele tá lá fisicamente. Só pra lembrar que ele já não está lá há muitos anos emocionalmente. Então, ele é um memorial. Ele é uma placa num jardim. Pra mulher. Todo homem que abandona a relação dentro da relação, é como se fosse uma placa dentro de casa falando, eu não te amo, eu não me importo com você, você não é importante pra mim. E a mulher vai vendo aquilo. E vai cada vez mais se amargurando.